Tratamento para artrose do pé, utilizando equipamento de ondas de choque. O pé é um membro que possui mais de 20 articulações, então tem muito lugar aí para ter artrose e para dar dor no pé. E aqui eu mostro o caso de uma paciente com artrose no médio pé, que é bem no meio do pé, e isso provoca muito desconforto, né, porque a gente sempre anda, né, para se locomover, e para andar com artrose é difícil, vai ter dor, que é o caso dela, ela tinha dor para fazer as atividades dela, queria fazer atividade física, não conseguia porque o pé está doendo, então a gente optou por fazer o tratamento com ondas de choque, que não é invasivo, é feito no próprio consultório médico, não precisa dar injeção de jejum, nada disso, você vai lá e faz as sessões de ondas de choque, normalmente faz uma por semana até melhorar a dor. As ondas de choque vão bater na cartilagem que está destruída e vão induzir a melhora da dor, diminuir a inflamação, inchaço, e por isso que ela trata, não vai curar a artrose, porque a artrose não é passível de cura, mas ela consegue controlar os efeitos deletérios da artrose, tá? E esse tratamento é feito com um médico ortopedista, né, e para você fazer esse tratamento, passa em consulta, faz uma avaliação e veja se está indicado para você. Agora ouve um pouquinho, ó, o barulho do equipamento, veja que não tem nada a ver com choque elétrico, tá? Então precisa ficar com medo, é uma onda mecânica, que ela vai bater no seu pé e a gente regula a intensidade da dor com o equipamento, é tranquilo de fazer.